Fala meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal aí, babado forte, tá rolando na internet aí mais um vídeo aí de um namorado que desmascara a sua namorada no meio de uma multidão de pessoas eu não sei se o local é uma festa particular, mas parece que as pessoas estão bem arrumadas sendo em algum casamento ou sei lá, em algum shopping, em algum local assim mas o namorado começa a falar para a moça ali, que ela traiu ele na frente de um monte de gente e é uma situação super constrangedora para ela, que ela fez isso se ele fez isso, ele tinha certeza do que ele estava falando então vamos acompanhar as imagens aí você que não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o seu like e o seu comentário no vídeo aí que isso muito me ajuda e eu vou estar sempre trazendo novos vídeos para vocês tamo junto galera! ai que lindo, eles terminarem, agora eles querem voltar ele quer, deixa eu começar eu queria falar que a Cíntia, que se ela, a Cíntia quer parte, se ela não for a menina mais ela é uma das, uma das meninas mais fortes que eu já conheci na minha vida uma das mais, você não me encompeita não, você me traiu, você, é o que eu quero fazer você mandou foto pra ele, mandou foto pelada é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? um abraço forte, até o próximo vídeo do canal tamo junto!